Até 2030, todos os municípios do nosso país terão que implantar algo para poder estar fazendo com que a redução dos lesionados e mortes no trânsito brasileiro possa amenizar. E o nosso diretor do Dimutran, Maurício Cordeiro, participou do primeiro encontro, encontro do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito aqui do Estado de Mato Grosso pelo DETRAN. E nós conversamos com ele para saber mais como vai funcionar esse plano para redução de acidentes aqui no nosso município. Bem, esse plano foi já estabelecido a nível federal desde o ano de 2021. É um planejamento para uma década e, infelizmente, a adesão dos municípios era espontânea. Mas até o presente momento, já transcorrido quase meia década, esse plano é de 2021 a 2030 de redução de mortes e lesões no trânsito. Mas, infelizmente, devido à baixíssima adesão de todos os municípios a nível de Brasil, hoje passou-se a ser obrigatório a adesão de todos os municípios do Brasil a esse Plano Nacional de Redução e Mortes no Trânsito para que, efetivamente, ele possa surgir o efeito desejado. Maurício, haja visto que aqui em Juara, destacando por Juara, os números de acidente e lesões também com vítimas foi muito grande em alguns anos anteriores, né? Sim, em anos anteriores nós tivemos uma taxa um pouco mais elevada, devido a algumas intervenções que fizemos no trânsito, e algumas ações do nosso departamento, juntamente com a nossa cormã Polícia Militar, conseguimos reduzir algo em torno de 32,9% o índice de acidente entre motociclistas no município de Juara. Mas este é um problema recorrente nos demais municípios Brasil afora. Ou porque Juara, infelizmente, ainda nós figuramos no estado de Mato Grosso, entre os 10 municípios onde há mais mortes e lesões no trânsito de motociclista. Na prática, como seria esse plano? Precisamos fechar algumas vias, modificá-las, modificar alguns sentidos de fluxo dessas vias, isso já é um ponto onde nós estaremos colocando dentro desse nosso plano de ação. Outro, temos que mudar o nosso parque semafórico, nós temos que avançar na implantação do parque semafórico de Juara. Precisamos melhorar o nosso parque de lombadas eletrônicas, a parte da iluminação pública, que também faz parte desse planejamento para melhorar a visibilidade das vias urbanas, já está sendo implementado no município de Juara, mas precisamos avançar ainda mais. A questão da parte de arborização, tudo isso entra nesse plano de redução de mortes e lesões. Então, são inúmeros pontos, que é um conjunto de ações entre poder público e também a comunidade. Porque, Adriano, não se faz segurança viária, segurança no trânsito, sem a participação da comunidade. Também com ações enérgicas de fiscalização, com ações dos agentes de trânsito, um efetivo de agente de trânsito nas vias urbanas do nosso município para tudo isso integrado, reduzirmos as mortes e lesões no trânsito no nosso município. E já se estuda já um plano de implantação de agentes? Solicitamos para o executivo municipal. Isto é inerente, não tem como fugir mais desta situação. Se quisermos avançar, se quisermos diminuir os nossos custos, porque, inclusive, Adriano, existe já uma estatística, que, a nível de estatística, que, a nível de Brasil, as mortes e lesões no trânsito, no trânsito, elas consomem 3% do PIB brasileiro. Inclusive, já pedi um estudo para a secretária de Saúde, Maísa, ela vai passar para o Departamento de Trânsito, para sabermos quanto que está custando esses lesionados e secolhados no trânsito do município de Juara para os cofres públicos na área da saúde. e teremos um índice de quanto que isto está custando para o orçamento do município, para o bolso dos contribuintes. Por isso que as nossas ações, elas têm que ser mais efetivas, com aumento de afetivo de homens na rua, com aumento do número de viaturas na rua, para que possamos mitigar todas estas situações no nosso município.